As 10 horas e 10 minutos do dia 2 de abril de 2015, uma explosão nos tanques na Alemoa. Ninguém está entendendo nada. No cais do Sabuó. 10 e 15 da manhã. Um tanque explodiu no cais do Sabuó. Não se sabe ao certo se é combustíveis ou produtos químicos. Mas está em uma proporção muito grande. Parece que é propagando para os outros tanques. Ali, parece que é Stoke da Móbil. Dentro de ninguém, ali é produto. Olha a proporção do fogo. Esperamos que não tenha vítimas fatais. 10 horas e 16 minutos, dia 2 de abril de 2015. Fogo toma conta da Móbil. Parece que é a Móbil. Eu aqui me encontro no Morro São Bento. O barulho da explosão foi muito alto. A Móbil é do lado? Sabemos dar o certo, não. A informação aí não. A altura da fumaça. Está bem alto. Bem alto. Deve ser produto químico. O gasolina deve ter se fundido dos outros. Deve ser produto químico. Não sabemos ao certo. Deve ser produto químico. Agora, vamos hacer. Tchau.